Show do R! Show do R! Show do R é sensacional! Bem-vindo ao Show do R! E eu sou o R! E esse não é o centésimo vídeo! Desculpe desapontar vocês! Acontece né gente, não é sempre que o centésimo vídeo é postado! Geralmente a gente posta quando é o nosso centésimo vídeo mesmo! Mas o que tá acontecendo aqui? Bom, eu estou fazendo um vlog que vai ser o vídeo 99 desta vez! Eu já troquei o título do último vídeo tá? Não é mais o 99 aqui, lá é o 98 agora! E eu tô com o Federico! Federico olha pra câmera! Federico olha pra câmera! Federico ali ó! Não! Não! Federico ali! E oi! Diz oi Federico! Federico! Federico olha pra câmera Federico! Olha pra câmera Federico! Gente! Olha! Federico é um York Shine! Ele é um cachorrinho bonitinho! Gosto muito dele! Né, Federico? Ele gosta muito de mim também! O problema é que ele tava dormindo! Eu atrapalhei o sono dele! Eu sou o maior desgraçado da fase da Terra! Quem é que atrapalha o sono de um cachorrinho desses? Um cachorrinho lindo desses? Uma fofura dessas? Não é pra isso gente! Eu não aguento! Parece tipo de pelúcia! Olha isso! O assunto polêmico de hoje, sim, mas uma polêmica quem diria, é sobre algo que aconteceu na internet, mas aconteceu de uma forma assim silenciosa, ninguém sabe a verdade. Digamos que uns amigos meus tiveram uma ideia e resolveram... um deles resolveu contar essa ideia pra um outro amigo. O que acontece? Esse cara teve a brilhante ideia de produzir essa ideia! Ou seja, ele roubou a ideia! Não fiz trailer, não fiz vídeo de nada pra anunciar, o cara chega e faz! Imagina só, você consegue imaginar essa situação? Outro cara fazendo e ele tá mais famoso ainda do que eu, todo mundo vai saber que foi ele que começou, certo? E não vai saber a verdade, porque não tem como dizer qual é a verdade, né? Bom, o que aconteceu foi isso galera, uns amigos meus tiveram uma ideia, contaram pra esse amigo e esse amigo traiu eles. Eu não sei porque certas pessoas trocam inscritos ou joinhas por amigos, eles simplesmente pegaram os amigos, tacaram fora e fizeram oi pros inscritos, né? Nossa, cês tão sendo super valorizados, parabéns! Não vou dizer nomes aqui, como sempre, a ideia não é dizer nomes, né? A ideia não é fazer vocês pesquisarem nem nada, eu só quero que vocês saibam de uma coisa. Esse canal, o que que ele fez? Ele fez um Big Brother Brasil de Minecraft. E a ideia era dos meus amigos, eles iam começar isso, né? Pô, e por que você não faz... por que você não motiva eles a fazer o vídeo, ué? Pô, e por que você não motiva eles a fazer o vídeo, por que eles não fazem? Eu não tô entendendo. Bom, simples, né cara? Cheguei a essa conclusão. Os caras são mais famosos, vão denunciar, porque já que são conhecidos, né? Vão chegar e falar, pô, tão copiando a gente, vão lá inscritos, xinguem ele, manda ele tirar o vídeo. Vai acontecer isso, cara. Sempre aconteceu isso, né? Quanto pagar pau de PC Siqueira teve que foi xingado e desistiu do vlog? Aposto que teve um zilhão, né? Às vezes não nem desiste, continua tentando porque é chato mesmo. Eu era pagar pau do PC Siqueira, mas eu percebi que isso não ia dar certo e mudei. De fato, eu mudei. Eu tenho agora um canal com o meu estilo. Todo mundo se inspira em alguém, né? Isso é um exemplo. Mas agora roubar a ideia de outro é sacanagem. Quando tu fala de roubar a ideia, é roubar a ideia mesmo. Então se tomar aquela ideia em sua, dizer que aquela ideia é sua. Sendo que na verdade não é. Ele está no Machinima, eu queria conhecer esse cara e ele pagou fiança na prisão. A pior forma de sair da minha prisão do Minecraft é pagando fiança, tá legal? Se você não sabe de que prisão eu estou falando, é melhor você pesquisar alguns vídeos anteriores de novidades do Minecraft. No especial de uma hora e vinte também tem essas informações, você pode saber lá que tem as novidades. Bom, eu citei algumas informações aqui, mas concluindo. Eu não falei qual canal que era. Isso que importa. E o que mais importa é que você não divulgue pelos comentários, se você souber. Tá legal? Eu falei bem sério. Bom, agora não confiamos mais nesses caras. Eles perderam um possível amigo e perderam amigos, que eram amigos mesmo. Pena. Pena mesmo. E eu só quero deixar uma dica pra vocês canais que tem um amiguinho, mas que não é parceiro. Toma cuidado, que ele pode te trair sim. Mesmo que ele seja um grande amigo. Um grande amigo pode ser um traidor, de fato. Foi o maior exemplo que tivemos aqui, galera. Não confie em ninguém. Ah, mais uma coisa. Eu vou dizer uma verdade, tá? Isso você pode confiar. Segunda-feira eu vou estar na Campus Party. Vou fazer uma entrevista lá, mais ou menos o que? Umas 9 da manhã, umas 10 da manhã eu vou estar lá. A ideia é essa. Estar lá, mais ou menos umas 9, 10 da manhã. E quero que vocês divulguem esse vídeo com muita força. Sabe por quê? Porque eu quero que esses caras vejam esse vídeo e tenham vergonha na cara. Não que eu esteja forçando a barra querendo que você favorite e dê joinha. Só quero que a informação chegue a eles. Se você viu que chegou, pode ficar tranquilo que eu vou deletar esse vídeo. Ou posso mantê-lo para acabar ainda mais com a fama deles. Isso depende de vocês. O que vocês acham disso, né? Então é isso, galera. Fiquem com o show do R em breve. Fui.